Papai Noel já chegou aqui em São Bento Abade Trazendo presente de Natal pra Maria Aparecida E o presente dela é esse checão aqui no valor de 6 mil reais Ele é o Natal da minha vida Tava esperando esse prêmio? Não tava não, mas eu confiava, eu sempre confiei Sempre comprei, falei um dia eu vou ganhar Uma hora vai chegar a minha vez Chega, uma hora chega Vai ganhar demais, que eu tô parada, sem serviço Tá desempregada? Tá desempregada, chegou em boa hora 6 mil reais vai te ajudar? Vai ajudar muito Ainda lê que a gente ganha um dinheirinho e ela contribui com o Hospital de Câncer Isso mesmo, Super Minascap você contribui com a Santa Casa de Alfenas E tem a chance de realizar o seu sonho Cheguei na mercearia do Joãozinho Estamos aqui pra conhecer o Pé Quente Primeiro prêmio que sai aqui da mercearia? Sim, é o primeiro Primeiro de muitos, né? Com certeza A Maria não estava acompanhando o sorteio Mas mesmo assim a equipe Super Minascap entrou em contato com ela Informou que ela era contemplada, né Maria? Foi, isso mesmo Super Minascap em São Bento Abade Nossa contemplada Maria Aparecida leva pra casa 6 mil reais! Esse eu confio E eu também Com Super Minascap, bom é fazer o bem